Você Não Sabe Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Eu não fiz nada o dia inteiro O tempo passa, não retorna mais A tarde cai, sobe o nevoeiro Poeira seca não me deixa em paz E o sol no fundo de cor avermelhada Mostra ao mundo toda a perfeição E traz à vida toda a simplicidade Os bons momentos nunca passam em vão Eu quero ver Quando o sol se for E a brisa que passar por mim E que me levará pra você Que me levará E quando surge uma estrela lá em cima Divide espaço com os raios de luz É um momento que ninguém imagina A cor do céu já passou pelo azul Eu não fiz nada o dia inteiro Eu não fiz nada o dia inteiro A tarde cai, vai escurecer Não me arrependo Não me arrependo ter ficado de bobeira Os bons momentos não esquecerei Só quero ver Só quero ver Quando o sol se for E a brisa que passar por mim E que me levará pra você Só quero ver Quando o sol se for E a brisa que passar por mim E que me levará pra você Que me levará pra você Eu não fiz nada o dia inteiro O tempo passa, não retorna mais A tarde cai, sobe o levoeiro Poeira seca, não me deixa em paz E o sol no fundo de cor avermelhada Mostra ao mundo toda a perfeição E traz à vida toda a simplicidade Os bons momentos nunca passam em vão Eu quero ver Quando o sol se for E a brisa que passar por mim E que me levará pra você E que me levará pra você Que me levará pra você Que me levará E que me levará Quando surge uma estrela lá em cima Divide espaço com os raios de luz É um momento que ninguém imagina A cor do céu já passou pelo azul Eu não fiz nada o dia inteiro A tarde cai, vai escurecer Não me arrependo ter ficado de bobeira Os bons momentos não esquecerei E o que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar